Então, tá falando pra Ivi, que esse programa aqui é uma bagunça. E tem que ter dança. Tem que ter dança. Eu já dansei também. Já entrou no clima, né? E ó, esse número ia passar, com certeza. Ia, né? Graças a Deus, graças a Deus, audiência muito boa. Oi, falando em clima, agora nós vamos entrar em clima de Natal. De Natal. Porque você vai fazer uma linda lembrança personalizada. É, e o pessoal em casa vai fazer você mesmo. Essa lembrança é pra ela mesma fazer e dar de presente e fui eu que fiz. Olha, tem coisa melhor que isso. É, eu acho que tem todo um valor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Trouxe até uma lembrança pra você e pro Joaquim. É mesmo, opa, obrigada. O mesmo modelo. É? É, aí você já vai levar pra casa. Então, vamos aprender. Ó, eu queria, primeiro assim, você gosta sempre de falar, né, Rogério? Sobre assim, como às vezes a pessoa fala, ai, mas é caro. Não é caro, gente. Ó, você vai usar uma folha A4, você encontra em qualquer papelaria, tá? Que isso é importante, que tua audiência é nível Brasil-mundo, né? Exato, exato. Então, assim, a pessoa pode encontrar em qualquer lugar. Eu só indico fazer uma gramatura não sulfite. Sufite já não dá pra uma caixinha que fica mole. Então, uma gramatura, olha, pega um pouquinho pra você ver, ó. Ela é um pouquinho mais grossinha. É 120 aqui? Essa aqui é 180. 180. Tá? Então, pra fazer, só pra ela ficar mais durinha. Senão, ela pode também comprar aqueles papel cartão, tipo cartolina. Sim. Tem um mais durinho. Então, não vai deixar de dar teu presente. Exatamente. Né? E é bom que aquelas folhas grandes, dá pra fazer mais de uma, né? Exato. Essa daqui só dá... Que faz tamanhos diferentes. Deixa eu mostrar esse molde. Esse molde vai estar disponibilizado, as meninas vão colocar, ó. Com todas as medidinhas. Porque, assim, olha, muita gente fala assim, Ai, você faz tudo à mão, eu faço tudo à mão, Rogério. Todas as minhas encomendas eu faço assim. Tem outro valor, né? Sim. Tem outro valor. E, assim, eu acho que é a prática, assim, a mania de produção mesmo, eu já tenho essa mania de produção. Então, eu já corto tudo, corto do outro, já deixo tudo brincadinho, cortadinho e monto. Perfeito, perfeito. Tem esse tempo nisso, né? Algumas pessoas se identificam comigo. Ó, então, assim, eu vou seguir aqui minha colinha. Todo mundo também pode fazer junto comigo, ou vai ter de lição de casa, né? Então, a partir da folha A4, você vai conseguir já cortar. Talvez você precise de duas, por causa do complemento, pra ela ver. Você vê o modelo da caixa? Ela é linda, né? Muito linda, muito linda. Parece... Outro dia me perguntaram se era de cartonagem, olhando na foto. Então, você sabe que parece mesmo? Parece cartonagem. Então, olha, você já pode até se identificar com os modelos da cartonagem, pra passar pro papel. Criar no papel. Eu amo papel, né? Então... E é acessível, né? Olha, então eu vou começar pela base de fora, que seria essa daqui, ó. A parte de 10, tá? Eu já cortei a medida total, que é 10 por 22,5, ó. Tá? E eu vou vincar. Quando eu falo vincar, se a pessoa não tiver um bolhador desse, ela pode usar uma caneta sem carga, sem a carguinha e fazer... Tá. Olha, tá? Já é uma dica, a pessoa. Ou então, pode usar um agulhão, a ponta da tesoura. Só cuidado pra não rasgar o papel. Não tem desculpa. Eu já deixei meio sinalizado aqui, mas daí não tem erro. Ela vai lá pelas medidas lá do molde, que ela vai ter disponibilizado depois. Vocês colocam no Stories, eu acho, né? Isso, tá? Aqui é o que é o Stories. Aí a pessoa já faz um print lá. Ó, aqui o que eu fiz? Eu vinquei já a medida de 9, 4,5 e 9, tá? E já dobro. Quando dobrar, se você tiver uma dobradeira ou algo que possa apertar um pouquinho, o vinco fica muito mais bonito e muito mais profissional. Tá? Ó, já dá outro valor também na peça, né? Eu trouxe branco, porque assim, as cores de Natal a gente gosta de variar, né? Tem gente que é super tradicional, fica no vermelho e verde. Eu trouxe até o tradicional pras flores, tá? E aqui, olha, se você olhar bem naquele outro molde, eu vou vincar 4 pra cada lado. Tá? Eu já cortei a medida total, que é 16,5 por 16,5. Então, não tem muito segredo. Tá? Tá? Se a pessoa seguir esse passo a passo, ela não vai errar, tá? Eu vou vincar aqui, ó, 4. 4. E depois você pega a prática, viu? Se você for fazendo dessa maneira, você pega a prática logo e faz várias. Você vai pegar pra casamento, pra aniversário, é variado os temas. O bom é que ela é uma caixa... Então, isso é isso que eu tô pensando, sabia? É, é uma caixa versátil. Então, você... Ela não serve só pra Natal, serve pra aniversário, pra batizado. Porque você vai trocando o acabamento, a decoração, o tema. Ó, aí você dobra tudo. Eu tava pensando aqui em casamento mesmo. Casamento, nossa, pra colocar um bem casado, né? É. Ou assim, alguma parte de elementos, ó. Aí eu vou fazer os cortes. Lembrando, Rogério, que onde é reto no molde, é corte. E onde é pontilhado, é vinco. Tá? É uma dica pro pessoal fazer, tá? Não esquecer. Quem tá a primeira vez fazendo, às vezes pode confundir, ó. Lá no molde, tá? Onde tá reto, é corte, ó. Tá? Eu fiz exatamente como tá lá. E o resto ficou vinho, tá? Tá. E aqui eu vou usar cola quente, mas você pode tranquilamente usar cola branca, tá? Se você tiver qualquer tipo de cola em casa, pode usar. Eu gosto de usar cola quente porque agiliza o trabalho, né? É. Agora, se a pessoa tem dificuldade de usar cola quente... Ainda mais de última hora, a gente sempre deixa, né? Sim. Na última hora, surgem algumas pessoas... Ah, esqueci de fazer uma lembrança pra uma pessoa. Lá em casa sempre tem alguém falando... Ih, você tem alguma coisa aí? É, sempre tem isso, né? Entreguei uma ontem pro... Agora, as clientes também dos salões de beleza, as donas querem dar um mimo. Uhum. Pra as clientes especiais, eu entreguei ontem também. Olha só. Ó, já colou a caixinha, né? Aí, olha só. Aqui, nós vamos colar nessa base aqui, ó. Olha só. Você vê que rápido. Ó, que demais. Né? Vou colar aqui. Até quem trabalha com confeitaria... Colate. Olha, ela já vai unir o te agradável. Faz uns biscoitos, coloca aí dentro. Coloca aqui dentro. E põe a marca dela aqui em cima. Então. Olha só que maravilha. Boa ideia. Ó, aqui ainda dá pra personalizar ainda aqui dentro, né? Depois você vai ver a do Joaquim. Ah, quero ver. No final do programa, você leva. E esse negócio de linha de produção que você falou... Sim. Faz muita diferença. Sim, eu prefiro. Quando é uma demanda maior, né? Você acaba acostumando. Ó, aqui é a faixa que vai do lado de fora. Eu faço assim, olha Rogério. Eu já vou moldando na caixa. Por quê? Ela não pode ficar nem muito apertada, nem muito larga. Tá. Tá? Então eu vou moldando pela caixa, porque daí eu tenho noção se ela vai ficar boa ou não. É, porque apertar depois não consegue nem abrir, né? Depois não consegue tirar e tem que cortar tudo, né? É. Aí eu dou uma boa vincada pra ela não ficar também feia, né? Que o acabamento é tudo, né? Tem que ter acabamento. Com certeza. É. Uma caixa bem acabada. Se tiver lá na festa, a pessoa vai falar, que enfim, né? Aquele boca a boca que acontece. Sempre. Festa é isso. Eu tô aqui acompanhando o nosso Instagram. Sim, tem gente já que gosta de fazer embalagem. Tem muita gente curtindo, comentando, a Neide. Coloca lá seu nome, cidade e estado, pra eu saber de onde você tá assistindo, entendeu? Ó, Rogério, aqui nessa faixa, eu vou usar só essa partezinha aqui da faixa pra colar esse quadradinho, que é onde eu vou trabalhar a decoração. Uhum. Tá? Tá. Então, eu vou colocar só aqui, ó, um pontinho. Aí, aqui vai ser onde eu posso colocar minha logo, eu posso decorar, tá? Eu vou fazer umas florzinhas, porque senão não sou eu, né? É, lógico, tem que ser. Né, Rogério? Ó, aqui eu quero deixar, eu trouxe essas daqui prontas, mas eu vou mostrar como é que eu faço, tá? Legal. Ó, o molde, eu vou desenhar o molde também pra deixar, tá? O pessoal sempre me pergunta dos moldes, eu vou deixar também, tá bom? Tá. Ó, eu uso um agulhão pra fazer um furinho. Esse papel é o... Cartolina. Cartolina? Cartolina comum. Você pode comprar, você pode colocar duas até se você for usar qualquer tipo de ferramenta. Eu uso alguns furadores, eu uso maquininha também de corte. Essa, esse aí foi com furador ou não? Foi com esse daqui. Foi vermelho. Ah, tá. Esse daqui eu uso faquinhas. Você tem um pedaço? Do quê? Pra mostrar? Ah, sim, deixa eu ver se eu tenho. Não? Qual que coisa a gente pega aqui o molde mesmo? Ah, tá aqui tá presentinho, depois você olha. Ah, legal. Ó, pensei que tava lá dentro. Ó, aí eu gosto de usar vestilo. Não é tão fácil de encontrar, mas depois que quem quiser me mandar um direct, eu posso indicar, tá bom? Tá bom. Porque eu acho que dá um arreal assim nas flores, não dá? Aqui, quanto você cortou? Ó, aqui na verdade tá com três. Você, meninas, tem papel aí, não tem? Ah, tem, aqueles do pedidinho, isso. É, elas tem papel, agora lembrei. Ó, nem vou usar três, tava uma a mais, ó. Mostra ali pra aquela câmera. Duas, ó. Duas e uma pequena. Na verdade tá com duas, né? Tá tudo duplo. É que eu te falei que eu corto duplo. Aí acabou vindo duplo. Mas é pra deixar duplo? Pode, olha, quanto mais volume, mais bonito, ó. Fica bonito, né? Legal. Ó, aí eu uso pestilo, mas se a pessoa não achar pestilo, não precisa furar e põe uma pérola. Hum, é verdade. Ou umas bolinhas de Natal, umas de biju, tá? Eu acho que fica uma graça também, tá? Eu vou fazer um pontinho aqui, ó, porque daí ela não vai escapar na hora que eu cortar, né? Que esse cabinho, ó, que eu vou acabar não usando, tá? Tá. Ó. Eu já trouxe uma pronta aqui e eu vou mostrar essa daqui, ó. Quer ver? Essas daqui, deixa eu mostrar. Qualquer uma, me dá esse verde que tá bonito. Vai, faz aí. Ó, eu gosto de virar o contrário, Rogério. Que daí eu tô vendo, eu posso aproveitar muito melhor o papel do que pegar e enfiar ele aqui no meio, ó. É, faz sentido. Né? A gente gosta de economizar. Normalmente, faria do outro jeito. É, então, a maioria, assim, né? Então, assim, ó, vamos virar, porque daí você tá vendo. Ah, que bonito. Ó, e olha quantos que vai sair. Se você colocasse só no meio, você ia tirar dois, só, né? Então. E você tirou quantos? Ó, dá até mais um se você quiser olhar bem, ó. Uau, aproveitou bem, hein? E tem gente que ainda aproveita o negativo aqui, ó. Posso falar um negócio? Ah. Isso aqui é terapêutico. É, né? Relaxa. Relaxa, tá vendo? E, ó, você vê, mas assim, também é uma boa falar sobre o papel, tá? Não pode ser papel muito fino, que daí ele engancha. Esse tá bom? Tá, esse é perfeito. Aí, tá vendo? Ó, aqui... Eu não consegui aproveitar tanto quanto você... Esse daí é o que a gente fez, ó, podemos até usar, ó, vamos usar esse que a gente cortou, que tá bonito? Vamos. Acho que até combina, ó. Aí eu vou furar aqui, ó, uma basezinha de EVA. Deu pra mostrar aqui? Ó, numa basezinha de EVA. Deu pra ver. Coloco aqui o... Quantas você fez? Cinco? Deixa eu ver, foi. Ah, eu também fiz. E deu, ó, tá vendo? Já sabe economizar agora. Ó como é que fica, gente, ó. Sim. E geralmente os papéis são dupla face, né? Dá pra aproveitar os dois lados, né? Eu gosto também. Tá vendo? Agora eu vou montar aqui em cima, que assim, agora hoje em dia eu tô trabalhando com arranjos florais, né? Nas caixas, que dê um volume, tua caixa dá um diferencial pro teu portfólio, né? Se você reparar bem nos meus trabalhos, agora eu trabalho sempre com arranjos, não com uma flor só. Eu monto arranjos. Fica bonito, né? Fica, fica bem bonito. Então, ó, aí você vai pegando. Você pode fazer aleatório, né? Cortar esse daqui. Ó, você vai montando teu arranjo. Vamos usar aquela que a gente furou. Aí vai colocando folhagens, ó. Vou colocar uma por baixo. Você vai montando. Você pode pegar aquelas coisinhas que tem de enfeite de Natal, ó, sininho, bolinha, aproveitar que vem um pacotinho com vários, né? E aproveitar tudo, Rogério. Eu aproveito tudo. Apiamento, bijuteria, parte de, sabe? Às vezes sobrou uma decoração em casa. Não, gente. Aquelas correntinhas, sabe? De árvore de Natal. Dá pra aproveitar tudo, tá? E fica personalizado e diferenciado do teu trabalho. Isso que é legal. Né? Ó, usei aquela lá que a gente combinou, não combinou? Combinou. Né? Que bonito pra dar pros convidados, né? Sim. Que vão em casa. Até sabe na mesa posta, na mesa do Natal, você colocar em cima do prato? E um bilhete dentro, né? Hoje em dia quase ninguém usa mais cartão, eu adoro cartão. Ali naquela pronta que mostrou agora, que tá escrito amor, como é que você fez aquele... Ah, é um aplique de acrílico que você manda cortar. Tá bonito, né? Mas se não tiver, você pode imprimir, improvisar, né? E hoje em dia até tem de madeira, né? Tem. De MDF que você encontra. Ó, se quiser se colocar o sininho aqui, também pode. Olha só, Rogério, que lindo que fica. Super lindo. Né? Muito lindo mesmo, hein? Posso mostrar a tua? Pode. Que eu trouxe um presente? Vamos ver, que eu já tô curioso. Joaquim. Ó, o mesmo modelo e na versão de bebê. Mostra aqui. Deixa eu ver como é que é isso aqui que tá escrito aqui. Nosso príncipe. Ó. Olha que bonito. Que lindo. E dentro, ó, vê se ficou fácil de tirar. Que bom. Você já fez a prova. Ah, que bonitinho, ó. Tem um mini álbum pra você colocar as fotos dele. Ah, que graça. Olha que sugestão legal pra pôr mini álbum. Então, você já pode ter outros temas pra esse modelo da caixa, não é mesmo? E fiz uma pra você. Pra você saber por quê? Que eu sei. O meu eu não vou mostrar, não. O meu não vou mostrar. O seu é que é o teu aniversário, em breve. Ah, mas o meu eu vou deixar como surpresa. Ah, então tá bom. Não vou mostrar, não vou compartilhar, não. Todo mundo vai querer ver. Todo mundo vai querer ver. Depois eu posto lá nas minhas redes. Ah, spoiler. Dá um spoiler. Ah, Ivy, obrigado, viu? Vamos mostrar os outros trabalhos da Ivy. Mostrar ali os contatos. Ah, passar o contato da Ivy também. Pra todo mundo seguir e acompanhar, né? Sim, quem quiser também a postila digital, quem não pode acompanhar, indica pras amigas que querem. O que tem nessa postila digital? Olha, eu ensino todo o meu portfólio. Tem tantas postilas. Tem as flores. Mais de 30 modelos de flores. Tem muita coisa. Eu tô vendo que o Edu mostrou lá uma caixa 2024. Ah, tá vendo? Já pode também decorar tua mesa no ano novo. Olha que legal. Tem gente que faz aniversário, né? Tem gente que faz. Começa o ano já comemorando. Aqui está o seu pedido. Ano que vem a gente vai ver? A gente vai ver? É, hoje você revela. Se você quiser falar ou não. Não, eu quero deixar só pra ano que vem. Você quer falar só ano que vem? Pra realizar mesmo? Pra realizar, é. Mas eu sou curioso. Não. A Sarah já viu, ela te encontra. A Sarah sabe? Ah, então tá bom. Então, onde que a gente vai colocar? Vamos lá. Vamos colocar aqui na nossa caixa. Ah, nessa caixinha. É a nossa... Como é que chama mesmo? Até 2025 eu decorei. Cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Ó, tá aí. Ano que vem eu volto. Pra que os seus desejos aconteçam. Ah, nossa mãezinha poderosa. Com certeza. Oi, você trouxe uma... Ajudante hoje? Ah, é. Minha filha. Vem cá. Vem cá. É uma mini Eve. É a mini Eve. Vem cá você também. Todo mundo hoje já... Vocês estão até combinando. Olha que lindo que você está. No meu stories todo mundo falou isso. Mini Eve. Olha só que graça. Você também quer fazer artesanato? Sim. Aliás, tem um microfone aí, ó. É. Deixa eu ver. Quantos aninhos você tem mesmo? Oito. Oito aninhos. E você quer segurar o microfone? Pode segurar. Você já faz artesanato, né? Sim. O que você faz? Eu faço pulseira de elástico e de miçanga. Essas que você está usando são feitas por você? Mais ou menos. Mais ou menos? Essa aqui que está no seu pescoço. Essa daí fui eu que fiz mesmo. Como é que chama isso aí? É uma gargantilha de elástico. Gente, mas você é muito prendada. Olha, quem sabe um dia não vem você e a mamãe aqui fazer artesanato, hein? E ela faz roupa de boneca, faz tudo. Faz? Ah, lógico. Tem quem inspirar, né? A mamãe arteira. E pintura também com tinta e sem tinta. Ela é uma artista. É mesmo? Uau! Parabéns, né? Parabéns. Bem bonito. Ganhou o parabéns. Primeira vez que você veio aqui. Seja sempre bem-vinda, tá? Quem sabe um dia você venha aqui na nossa bancada. Feliz Natal pra vocês. Obrigada, Rogério. Boas festas. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho. Até ano que vem. Até ano que vem. Até ano que vem. Linda, linda. Que graça. Obrigado, viu, Ibi? Boa viagem pra vocês lá pra Santos, litoral de São Paulo. Boa viagem pra vocês lá.